No vídeo da paçoca que a gente fez, você apareceu, né? E os caras ficam falando, por que você não comprou a paçoca pra ajudar o projeto? Juro pra você, não comprei a paçoca porque eu não tinha dinheiro, tipo... Tinha, tira, tira! Salve, salve, quebrados, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui hoje na Midtown, no centro de Nova York. Estamos aqui hoje porque a gente vai fazer um vídeo especial, tô até trajado, diferente, porque hoje a gente vai fazer um vídeo de delivery no Postmates. Tô com o Juninho aí, o Juninho é entregador do Postmates, a gente vai contar um pouco da história dele, vai contar de onde ele é, o que ele tá fazendo aqui, o que ele trabalha aqui, e a gente vai no final, no meio do vídeo a gente vai dando os rolês aí, buscando os pedidos, fortemente pra quem não sabe, é um aplicativo que é como se fosse um Uber Eats, tá ligado? Ele é entregador de bicicleta, então esse é o trabalho full time dele, ele não trabalha de outra coisa a não ser isso, e ele consegue viver com isso. Então, vamos trocar umas ideias com ele, vamos ver como é que vai ser. Salve, quebrada! Meu nome é Aleph, sou de Maceió, Alagoas, mas ultimamente morando em São Paulo, né? E nordestino, arretado, chegando na América, né? Já que você sabe que nordestino não tem preguiça de trabalhar, então estamos aqui na América, né? Tentando ganhar o mundo. Eu tô aqui há sete meses, né? E cheguei aqui sem saber falar inglês, sem saber falar nada, onde eu pensei que ia ser a maior dificuldade da minha vida, e não foi. Entendeu? Eu trabalho aqui como delivery, delivery pro aplicativo, né? Que nem o iFood do Brasil, que nem o Uber Eats, né? Então trabalho aqui com a bicicleta, aí aqui não precisa de carteira de motorista pra andar de bike, né, cara? Só que minha bike, ela anda acima de 40 milhas por hora. Tipo, muitas pessoas falam que não pode dirigir bike elétrica assim tão rápido aqui na América. Aí você pedala, usa o pedal, assistem, e tranquilo, cara. Você não se cansa, é um trabalho onde você não tem patrão, onde você não tem horário pra trabalhar, onde não tem ninguém falando, rápido, rápido, bora, bora, bora. Ninguém vai falar isso com você. Você é seu próprio patrão, trabalha quantas horas quiser e quando quiser. Ô, vida boa! Eu trabalhei aqui, né, infelizmente eu não tive a oportunidade que nem todos teve de chegar no duro, né, na construção, quebrando parede, né. Eu cheguei aqui trabalhando num restaurante, né, só que o restaurante também pagava muito pouco. Pagava 50 dólares e os tips. Dava 20 conto de tip por dia, 30 conto, você trabalhar 10 horas, 8 horas pra ganhar 80 conto no final do dia, chega desanimável, né. Até que eu conheci um amigo, falou, ó, cara, tem um aplicativo, quer trabalhar? Ô, ô, aí daí, aí meu amigo me ofereceu esse negócio, falou, ó, cara, eu tô aqui tanto tempo, já tenho um documento, já tenho um tudo, se você quiser trabalhar, cara, eu posso lhe ajudar. Eu dou a minha social pra você, você trabalha tranquilamente, sem problema. Eu falei, ó, cara, eu só potei se ajoelhar, nos perder e falar, cara, muito obrigado, cara, muito obrigado, você é meu pai, tá entendendo? E até hoje eu tô trabalhando, seis meses trabalhando nesse aplicativo, tranquilamente, não quero sair mais dele, né. Tem pessoas que falam que é part-time, só que é part-time se você trabalhar pouco tempo, mas se você trabalhar duro, eu trabalho 15 horas por dia, cara, então... 15 horas por dia? 15 horas por dia e tô feliz. Dá pra fazer um amigo legal? Dá pra fazer uma renda boa. Se deixar por mim, eu quero passar a vida em toda trabalhando de delivery, cara, porque é o melhor trabalho da América, cara. Pra mim, né, não sei quantas pessoas, ainda tem pessoas daqui, tem amigos meus que gostam de pedalar. Se você gosta de pedalar, se você não gosta de bike elétrica, quer ficar fitness, compra uma bike normal, 100 dólares, eu comprei uma bicicleta elétrica, mas antes eu tinha uma bike normal. Dei 350 dólares nela, né, que era uma especialize, só que roubaram o pneu dela e depois roubaram ela inteira, né. Aí bateu aquela bad. E aí? Saí do Brasil pra ser roubada em New York, mas isso não me fez abaixar a cabeça. Comprei outra bike no dia seguinte e tô trabalhando. Tô feliz, né. Não importa. Eu não tenho horário pra trabalhar, eu posso trabalhar a hora que eu quiser, posso chegar aqui 6 horas da noite, posso chegar 7 horas. Mas eu chego 8 horas da manhã e saio meia-noite todo dia. Todo dia. Segunda a sábado ou segunda a domingo. Eu até me esqueci quando é domingo, quando é feriado, porque eu não sei mais disso, né. E eu trabalho na região de Manhattan, eu moro no Brooklyn, né, lá no bairro do Cris, lá em Bed-Stuy. E venho pra cá todo dia, 30 minutos de metrô, mas eu venho tranquilamente. Vem de metrô. De metrô. E ainda tenho uma curiosidade, eu tenho estacionamento, sim, mas se você não tiver estacionamento, você pode colocar sua bike dentro do metrô a qualquer momento, a qualquer momento e vir pra cá tranquilamente. E quando eu tinha bike normal, levava, colocava todo dia no metrô e levava. Era mó ruim, cara, mó ruim. Até que eu consegui o estacionamento. Eu pago 100 dólares no estacionamento. Tranquilo. Tranco por mês, tranquilo. Posso carregar meu celular lá. Lá tem fogão, tem geladeira, se eu quisesse cozinhar. Só que... Tem no estacionamento? Sim, no estacionamento. Tem banheiro, tem tudo que você quiser. Acho que eu vou colocar até uma caminha lá pra dormir, tá entendendo? Não deixar alguns dias aí. Mas eu só almoço na rua, porque como você trabalha muito, você não tem muito trampo. Você não tem que ir pra casa, fazer comida. Então não dá. Aqui você tem um halal, tem um banheiro perto. Tem tudo perto, cara. Para. O halal gás, 7 dólares. Um refrigerantinho, 8 dólares. Tem só almoço. Tem almoço aqui, ó. Uhul. Batendo papo, trocando a ideia, tá entendendo? Tranquilo. Deixa o aplicativo ligado. Quando chamou, vamos trabalhar. Para de comer na hora. E vai trabalhar. E assim vai, cara. Nem pausa. Eu não pauso, porque eu gosto. Mas, tipo, o trabalho não é assim. Se você trabalha pouco, se você só quer viver na América, cara. É tranquilo. Você faz poucos delivery por dia. E você consegue pagar suas contas tranquilamente. Só que eu vim com foco aqui de ganhar um dinheiro. Então, trabalhar. Quanto mais tempo que eu tiver aqui pra ganhar dinheiro, melhor pra mim. Então, correria. Aqui também tem o nosso amigo, o Sandro, também, né? Que trabalha no Posto de Médio com nós. Tem muitos brasileiros aqui, né, cara? Que trabalham no aplicativo, cara. Muitos que sabem inglês. Eles já sabem inglês, já. Vejo Salvador também. Olha aí, ó. Ele não é bonito, mas tá aí, pô. E aí, galera. E aí, qual que é a experiência de tramitar no Posto de Médio? Você gosta? Concordo com o Júnior. É incrível. Como ele falou, você tem o seu horário. Você é seu chefe. Você faz, trabalha quando você quer. Isso é... Você não tem aquela pressão do dia a dia, de você... Ah, cumpri o horário, cumpri isso, cumpri a meta. Então, essa liberdade que o Posto de Médio te dá é muito bom. Fora, né? Você passeia por Nova Iorque o dia inteiro, né, cara? E isso aí já é maravilhoso. E esse tiozão fumando charuto também. Isso. Eu tô fazendo aqui, cara. E eu já tô forte. É isso aí, rapaziada. E agora, vou levar o Patrickão, né? Pra fazer um delivery comigo, né? Ele não quer ir na garupa da bike, né, cara? Mas vamos ver se arrumamos uma bike pra ele ir tranquilamente. Fazer dois delivery. E você vai ver que é a coisa mais fácil pra fazer delivery. Nem inglês você precisa saber. Eu só sabia falar milk e tô tranquilamente. Ganho dinheiro aqui tranquilamente com a mesma pessoa que sabe falar inglês. Vem com nós, vem com nós. Olha aqui, rapaziada. E agora nós vamos fazer o primeiro delivery a pé, né? Vamos chegar a pé. Esse é o aplicativo. Depois eu mostro pra você. Aqui também tem uma opção. Olha, já chamou um delivery. Só que aqui tá muito longe. Aqui, ó. Eu vou buscar aqui. Entregar onde eu tô. Então, não tem condições. Fazer a pé não dá. Não dá pra fazer a pé. Se eu quisesse aceitar, eu aceito. Mas como eu não quero, eu aperto aqui, ó. Pulou. Vai vir outro delivery pra mim. Então, nós vamos fazer o primeiro delivery a pé. Pra você ver que até andando, correndo, você consegue ganhar dinheiro na América também, cara. Vamos fazer esse delivery. A gente vai fazer um de a pé. Um a pé primeiro, né? Pra mostrar pra vocês que não precisa de bicicleta. E aí, a gente vai fazer outro de bike. Enquanto isso, mano. Enquanto não chama. Vamos lá no estacionamento. Vamos lá no estacionamento. Vamos lá no estacionamento. Vamos lá no estacionamento. Olha que ele falou que ele guarda a bicicleta dele no estacionamento, né? Vamos lá no outro mais longe também. Longe não. Vai passando, então. Deixa a gente tacar a bike. É. E, mas mesmo com a bike, eu não pego essa aqui, não. Não pega? Muito longe? Muito longe. Porque o tempo que você tá lá é o tempo de você fazer outros delivery. Então, não compensa. Mas não paga mais? É, pode pagar um tip melhor. Pode pagar um tip melhor isso, mas... Porra. Não vale a pena, né? Se você tá com a bike normal, cara, você vai pegar esse delivery e você já morreu o seu dia inteiro já. Você vai querer trabalhar mais junto com o lugar. Foda, tem toda uma estratégia por trás, né? Não é um negócio... E fala pra rapaziada como deixar a bike aqui, acontece aqui, ó. Esse aqui é só uma. Mostra aí, mostra aí. Olha aqui, rapaziada. Aqui, ó, você tem que ter pelo menos quatro locks. Porque, ó... Olha o que acontece se você não deixar. É pneu, é guidom, tudo, 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 tudo. É tudo, tudo. Então, quando eu vi compro uma bike, compro uma bike, um locker, um cadeado bom. Pra ninguém roubar, porque já foram roubados os cinco bikes de brasileiros aqui na América. Nossa. Já roubaram a sua, já? A minha não, graças a Deus. Ninguém quer roubar um pedaço desse aqui, né? Piece of crap. Eu tava falando sobre os golpes aqui também, porque tem muito golpe no Postmates, né, mano? Que tipo de golpe você... Alerta a galera, né, mano? Porque eu já vi muita gente se lascando nesses golpes. Inclusive, o Leo, meu amigo, Já caiu nesse golpe do Postmates aí. Conta aí como que é, como que é. Cara, esse... Passa aí, Liga? Esse golpe, esse golpe é tipo assim. Chega alguém pra fazer um pedido pra você. Como aconteceu comigo? A pessoa pediu um café do McDonald's de um dólar. Um dólar. Eu falei, poxa, só um café. Beleza, fui pegar. Quando eu fui levar, já começaram a ligar pra mim. Falou, olá, sou do Postmates. E quero ver se seu e-mail, sua senha bate aqui com o nosso sistema. Só que eu não sei falar inglês. Só falava, yeah, yeah, yeah. Aí o cara, no, yeah, bro. Aí, tá aí, não? Os caras queriam roubar 300 dólares, meu, da minha conta. Sim. Só que, tipo, apareceu um delivery que dá pra nós ir, né, mãe? Tá aí? É. Vamos, mostra isso aqui. Tá, pode sentar. Então. Eu tenho um amigo que ligaram pra ele, só que como ele fala inglês, ele manja no inglês, ele foi falando. Ele falou o login e a senha. Assim que ele falou o login e a senha, mudaram a senha dele, e roubaram 300 dólares na conta dele. Tipo, aí ele foi quase um baque. Quase que ele desistiu do negócio. Então, as pessoas que pensam que a América é um local de santo, não é, cara. A mesma malandade do Brasil existe aqui, onde existem roubos e tudo, cara. Sim. Mas o local de ganhar dinheiro, né? Viva a América. Aqui que é o relacionamento? Aqui é o relacionamento, é perto do metrô, cara. Eu desço do metrô aqui, venho andando, pego minha bike, já tá carregando já, tranquilo, tem segurança, não preciso colocar cadeado. Posso entrar o que eu quiser lá e pegar minha bike e não tenho horário pra voltar, porque é 24 horas, tá aí com minha bike. Vamos indo lá no Voodeliver. O que aconteceu foi que no vídeo da paçoca que a gente fez, você apareceu, né? E os caras ficam falando, por que você não compra a paçoca pra ajudar o projeto? Juro pra você, não comprei a paçoca porque eu não tinha dinheiro. Tipo... Juro pra você tirar. Na quinto restaurante, só entrar. Atenção! 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 Qual é a língua de inglês? 0.1 Você tem um bagulho de plástico, por favor? Que mancha no inglês! Muito obrigado! Muito obrigado! Você também! Vamos lá? Vamos lá! Pegou o pedido, chega aqui, confirma o pedido, agora é só entregar, hein? Como nós estamos perto, nós vamos andar um pouquinho, mas não é tão longe não. Mas se você está de bike, isso aqui você faz em 3 minutos, muito perto. 236, dá 64. Já está o endereço! Vamos lá! Vamos correr! Vamos lá! Rapaziada, é o seguinte, o Sandro vai mostrar aqui, mostra aí como é que é, o aplicativo além de você ganhar por corrida, você também ganha uma promoção, explica para nós aí como é que é. Ó, então a promoção é essa aqui, que é 800 dólares, a cada 100 deliveries feitos. assim que você faz, assim que você completa os 100 deliveries, possivelmente te paga 800 dólares e mais as chips. Em torno, deve dar em torno de mil dólares que você vai ganhar. Tem um mês para fazer essas, essas, esses 100 entregas, né? Mas geralmente, dependendo do que você quiser fazer, até em uma semana. O bom de fazer delivery é isso aí, você ainda passa, você já fez o Cipelpack, passa aqui no Trump town, e já extingue o Trump, né? Aí rapaziada, depois de 20 minutinhos, 15 minutinhos andando, é que a gente está andando e conversando, né? Aí estamos chegando aqui, não vai me mostrar a cara da moça porque não... Depois que você pegar, você consegue já ver quanto você vai ganhar ou não dá para saber? Consegue ver na hora também como você ganha. Só que os chips você vai ver depois, porque... Aí depois só, né? O tipo é depois, ó. E a comida está quentinha aqui ainda, hein? Ela vai ficar feliz, pô. É bom que ela me dê um tipo bom, né? Você acha que ela vai te dar um tipo em dinheiro ou se ela te dar um tipo em algum aplicativo? É, depende, né? Tipo... Tem uns amigos que mandam mensagem para ela para ver assim, ó, se você puder me dar um tipo em dinheiro, eu agradeço. Mas a maioria das vezes é só em chip no aplicativo mesmo. Que é tranquilo também, né, cara? Como eu mostro os chips aqui, ó, por exemplo. Quando você recebe, eu falo aqui, tipo assim, ah, o quanto que recebeu de delivery, quanto que foi de delivery, quanto foi de chip. Seis, dois, cinco... E tem uns que, por exemplo, aqui, ó, trinta. Não sei como. Raramente isso acontece, mas ó, fiz duas entregas, me deram trinta de gorjeta, de chip, né? Que é gorjeta. Num dia de dez horas você tira quanto? Uns cem, cento e cinquenta por dia, mas ou menos. Vale a pena, então? Vale, poxa. Demais. Aí, como vocês podem ver, ele já tá ali no cantinho, né? Lá no final. Ele vai entregar para a moça, e aí, vamos ver quanto que deu de chip aí. Já foi entregue, já. Chegou aqui, ó. Vou mostrar que eu fui entregue para a pessoa. Confirmei a ordem. Feio aqui, ó. Tá tudo ok. Aí, aqui em cima já mostra como você ganhou. Quase quatro dólares. Porque esse delivery foi muito perto também. Aí, ele deu três e setenta e nove. Sim. Só que ainda tem tip, de certeza. Sempre tem tip. Tem tip com cinco pontos. Então, vai ser tipo um em sete contas. Que é poucas pessoas dão dois dólares. Uma hora dão três, quatro. E vamos tentar fazer outro delivery de bike, pra você ver que é rápido ganhar dinheiro. Estamos chegando no estacionamento. Vamos pegar a bike dele. E eu vou dar a garupa dele. Estamos chegando no estacionamento agora, né? Pegar a bike. Fácil, rápido, simples. E aí, pô? Lá fica carregando a bateria, tranquilo. Tenho duas baterias, carrego uma. Trabalho com uma. Acabou. Reponho a outra. Essa aqui é minha. Tenho duas minhas. Essa e essa. Sim. Aí, eu vou tirar aqui, ó. Minha bike tá ali. Sempre fica ali. Não precisa colocar cadeado. Não precisa colocar nada. Aqui tem segurança. Tem tudo. Aí, quando você vai fazer uma entrega rápida, e não quer trancar, vai aqui, ó. Minha chave da BMW. Aí, se alguém tocar, ó. Se alguém tocar, ó. Fura. Caralho. Foda. Caralho. Caralho. Nossa, parça. Pelo amor de Deus, mano. Que que isso, véi? Não, 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 não. Vamos lá. Tá muito rápido, né? E o Patricão vai aqui, né, garupa? Puta, mano. Segura esse carro. Esse bagulho, véi? Não, parça. Pera aí, pera aí. Onde que eu coloco o meu pé? Vai devagarinho, hein, parça. Parça, vai devagarinho, hein, miado. Devagar, vai devagar, caralho. Devagar. Oh, filha da puta. Vai devagar, cara. Ele boa, caralho. Nossa, que loucura de glória. Olha essa. Uhuhu. Tensão. E aí? Pera aí da juventude. Se eu passar de novo, vai devagar o próximo. Vamos lá, velho. Tranquilo? Tranquilo? Nós vamos fazer um delivery aqui e nós vamos voltar pra levar a ideia. Tá aí, mano, meu parça? É, como... É, como... É, eu tô falando desse viado. Vai devagar, caralho. Que nós vamos gravar um vídeo pra um delivery de bike, aí nós voltamos pra cá. Vambora, vambora. Parça, você vai devagar, hein. Devagar. Vai devagar, hein, meu filho. Vai devagar que seu carinho não vai ter vídeo nenhum. Não errei, cara. Nossa, parça. Pelo amor de Deus, mano. Que que é isso, velho? Não, não, não. Na moral, tá muito rápido, velho. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus, olha a fina que você tirou do carro, viado. Nossa, viado. Olha aí, rapaziada, o bagulho é tenso mesmo, mano. Eu tenho que ficar ligeiro com isso aqui, ó. Com os filha da puta. E abre a porta. Não, caralho. Pelo amor de Deus. Anda, caralho. Você é louco? Marça. Pelo amor de Deus, pai. O cara vai atropelar nós, viado. Tá folgado, abre a ponta do carro, tá aí, não? O cara vem chamar nós de filha da puta. Tipo, mano, a gente tá andando na bike lane. O cara mete a abre a porta do bagulho. E, mano, olha como é que nós estamos aqui. Pegamos já, rapidinho, hein? Agora é só entregar. Mano, nossa, velho. Tô, ó, suado aqui atrás. Como é uma treta com o cara ali que foi abrir a porta. Mas é isso, né, mano? Agora é só entregar. Coloca aqui a comidinha, ó. Tranquilo. E mostra aqui o pneu, a velocidade da bagulho, ó. E aqui corre, aqui ó a moto. Aqui ó a moto. Aí, rapaziada, acabamos de sentar aqui de novo no mesmo lugar, sentando aqui. Mano, vou falar pra vocês que foi um rolê venenoso, velho. O cara me levou aí na garupa da bicicleta elétrica dele aí. Fizemos um delivery, né, mano? Seu dia é o dia inteiro assim, nessa correria, né? Esse é o meu dia, o dia inteiro. Pega um delivery, pega outro. E, tipo assim, enquanto eu ver você for mais rápido, mais delivery você vai fazer. Então, por isso que não é tão bom você fazer de bike normal ou a pé. É bom pra quem tem medo, pra que essas coisas, perder a barriquinha. Mas a bike elétrica vai te adiantar muito. Porque se eu faço três delivery andando, de bike elétrica eu já fiz dez já. Então, você vai ganhar mais dinheiro e vai compensar mais. Nesse delivery que eu não fui agora, eu ganhei cinco dólares. Só que daqui dois, um dia, eu vou ganhar mais os tips, tá entendendo não? Sim. Então, vai ficar dez, doze dólares, tranquilamente. Então, é um trabalho que vale a pena, que compensa. Porque se não compensasse, eu não ia trabalhar nisso na América, né, cara? Se vocês gostaram aí, se vocês querem ver uma segunda parte, só comentar aí embaixo. Traz o Juninho de novo, o Juninho é zica aí. E quem quiser acompanhar também, ele tem um canal lá no YouTube, você posta vídeos diários, né? Toda semana tem vídeo falando da curiosidade da América, né? Uma pessoa que não sabia falar inglês e chegou aqui do nada, então... Dá uma olhadinha, se inscreve lá, ele faz um dia-a-dia, né? Conteúdo diário de um Postmates aqui. Tamo junto, mano. Valeu, nós tamo junto. Valeu pela oportunidade aí e da próxima vez vai mais devagar, hein, cara? Tamo junto. Tchau, tchau.